a carta de ano novo emmanuel ano novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender trabalhar e servir o tempo como paternal amigo como que se reencarna no corpo do calendário descerrando nos horizontes mais claros para a necessária ascensão lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tiveste a coragem de cumprir se tens algum inimigo fase das horas renascerte o caminho da reconciliação se foste ofendido perdoa a fim de que o amor te clareia a estrada para frente se descansar-te em demasia volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir se a tristeza te requisita esquece e procura a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido novo ano novo dia sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora recorda que há mais ignorância que maldade em torno de teu destino não maldigas nem condenes auxilia acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão não te desanimes nem te desconsoles cultiva o bom ânimo com os que te visitam dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença não te esqueças de que jesus jamais se desespera conosco e como que oculto ao nosso lado paciente e bondoso repete-nos de hora a hora e que se o dia volta amanhã eu estou contigo esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração do livro vida e caminho psicografia de chico xavier